Eu te amo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado em casa trecada Me bota a coleira e me põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo nesta ilusão Você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Me deixa amarrado em casa trecada Me bota a coleira e me põe pra curar a minha paixão Me faz um carinho com todo jeitinho Se ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo nesta ilusão Você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão Mas você é meu remédio para curar a minha paixão A PEDA MINHA Esta canção pro meu amor Não, não, não A PEDA MINHA Meu amigo logo tu Toque no rádio Conhece uma canção pro meu amor Não me identifique Mas ler Minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar Eu digo, é É de te amar 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 Entenda-me Uh, uh, uh Meu amigo logo tu Uh, uh, uh Toque no rádio Oh, yes Uma canção pro meu amor A PEDA MINHA Uh, uh, uh Meu amigo logo tu Uh, uh, uh E toque no rádio Oh, yes Uma canção pro meu amor Não, não Me identifique Mas ler Minha carta no ar Diz, 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 diz Através do rádio Que a minha vontade Oh, oh, oh É de te amar Eu digo, é É de te amar 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 Eu Me Casei Nunca Fez Uma Traição Mas Sua Prima É Uma Mulher Direita Ela Sempre Me Respeita Nunca Fez Uma Traição Um Certo Dia Eu Saí Para O Trabalho Quando Eu Voltei Eu Vi Meu Filho Chorando Ele Falando Papai Mãe Tá Sofrendo Tá Lá Na Cama Gemendo Abraçada Com Malandro Ele Dizia Papai Mãe Tá Sofrendo Tá Lá Na Cama Gemendo Abraçada Com Malandro Quando Eu Vi A Minha Esposa Nuda Até Pensei Em Minha Vida Dar Um Fim Desesperado Em Frente Ao Meu Portão Com A Minha Arma Na Mão Eu Fiquei Gritando Assim Desesperado Em Fim Desesperado Em Frente Ao Meu Portão Com A Minha Arma Na Mão Eu Fiquei Gritando Assim Eu Não Aceito Eu Não Aceito Não Eu Não Aceito Outro Homem Deitar Na Mesma Cama Que eu deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu me casei com a prima da Dalsisa A Dalsisa é a mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia eu saí para o trabalho Quando eu voltei Eu vi meu filho chorando Ele falando Papai, mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Ele dizia Papai, mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo Abraçada com o malandro Quando eu vi A minha esposa nua Até pensei Em minha vida dar um fim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Desesperado Em frente ao meu portão Com a minha arma na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Que eu deito Esta casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu tanto amava Às vezes me enganava E eu nunca sei porquê Porque nunca fui feliz Com alguém que eu tanto quis Ontem mesmo me deixou Eu já botei placa de venda Pois eu vendo esta casa Pelo menos era o valor Oh, 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 oh Eu já botei placa de venda Pois eu vendo esta casa Pelo menos era o valor Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Onde anda meu amor? Casa maldita Para mim tu não é casa És o pão virado em brasa Meu Deus É o mistério do terror Esta casa tão bonita Mas é uma casa maldita Que tanto me fez sofrer A mulher que eu tanto amava Às vezes me enganava E eu nunca sei porquê Porque nunca fui feliz Com alguém que eu tanto quis Ontem mesmo me deixou Eu já botei placa de venda Pois eu vendo esta casa Pelo menos era o valor Oh, 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 oh Eu já botei placa de venda Pois eu vendo esta casa Pelo menos era o valor Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Onde anda meu amor? Casa maldita Para mim tu não é casa És o pão virado em brasa Meu Deus É o mistério do terror Casa maldita Que tanto me fez sofrer Eu pergunto a você Eu pergunto a você É o mistério do terror És o pão virado em brasa Meu Deus É o mistério do terror Quanta saudade eu sinto De alguém que eu quis De alguém que jurou me amar Tentando me fazer sofrer Tentando me fazer feliz Tentando me fazer feliz Solução Mas sabendo que você me enganou E maltratou o meu coração Sei, sinto Sei, sinto Que um dia Vou vencer Sei, sinto Que um dia Vou vencer Espero que você me compreenda E me entenda O meu jeito de viver E me entenda O meu jeito de viver Sei, sinto Que um dia Vou vencer Sei, sinto Que um dia Vou vencer Espero que você me compreenda E me entenda O meu jeito de viver Quanta saudade eu sinto De alguém que eu quis Alguém que jurou me amar Tentando me fazer feliz Eu queria e vou com as nuvens Procurando solução Mas sabendo que você me enganou E maltratou o meu coração Eu queria e vou com as nuvens Procurando solução Mas sabendo que você me enganou Mas sabendo que você me enganou E maltratou o meu coração Sei, sinto Que um dia Vou vencer Sei, sinto Que um dia Eu vou vencer Espero Que você me compreenda E me entenda O meu jeito de viver Sei, sinto Que um dia Eu vou vencer Sei, sinto Que um dia Eu vou vencer Espero que você me compreenda E me entenda O meu jeito de viver Sei que você vai Ser minha um dia Nesse dia a minha vida vai mudar Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora Ai, quem me dera se eu pudesse me abraçar Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora Ai, quem me dera se eu pudesse me abraçar Vilas madrugadas eu chamo seu nome Desesperado eu não consigo nem dormir Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecer Rolo a noite inteira em nossa cama E vejo outro dia amanhecer Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela, para mim, não é viver Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela, para mim, não é viver Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela, para mim, não é viver Porque, porque a minha vida é sofrer Viver sem ela, para mim, não é viver 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 Não é viver, viver sem ela Para mim não é viver Eu já botei placa de venda nesta casa Porque a mulher que eu amava me deixou Ela dizia que nunca me deixava Nunca me abandonava, mas ela me abandonou Por isso eu vivo, por aí jogar Se carinho abandonar, sofrendo na solidão A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer a dor de uma separação A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer a dor de uma separação Quando ela sai de casa Vai curtir com quem quiser Oh, 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 oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Quando ela sai de casa Vai curtir com quem quiser Oh, 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 oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Eu já botei placa de venda nesta casa Porque a mulher que eu amava Porque a mulher que eu amava me deixou Ela dizia que nunca me deixava Que nunca me abandonava Mas ela me abandonou Por isso eu vivo, por aí jogado Sem carinho abandonar, sofrendo na solidão A minha vida agora é só beber A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer a dor de uma separação A minha vida agora é só beber Pra tentar esquecer a dor de uma separação Oh, 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 oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Oh, 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 oh Quando ela sai de casa Vai curtir com quem quiser Oh, 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 oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Quando ela sai de casa Vai curtir com quem quiser Oh, 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 oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Oh, yes Quando ela sai de casa Vai curtir com quem quiser Oh, 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 oh Eu vou continuar sofrendo Seu amor desta noite Quando ela sai de casa Vai curtir alguém pisar Coitadinho, coitadinho do meu vizinho Foi logo comprar uma casa E morar perto de mim Sua mulher vive só me dando bota E o pior, que eu não estou afim Quando ela chegou, eu tentei lhe avisar Mas o cara ignorante não quis me escutar Oh yes, quando ele sai de casa Ela vai logo me procurar Oh, 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 oh Coloca a arma aí Eu tenho que me tragar Mas eu tentei lhe avisar Oh, 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 oh Mas ele não quis me escutar Oh, 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 oh Eu tentei lhe avisar Mas ele não quis me escutar Deixa nós dois se amar Eu tentei lhe avisar Mas ele não quis me escutar Deixa nós dois se amar Confesso que estou apaixonado Por a Ana Lúcia que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado Por a Ana Lúcia que mora do meu lado Oh, 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 oh Quando ele sai de casa Ela vai logo me procurar Oh, 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 oh Mas ele não quis me escutar Oh, 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 oh Eu tentei lhe avisar Mas ele não quis me escutar Deixa nós dois namorar Eu tentei me avisar Mas ele não quis me escutar Deixa a gente se amar Confesso que estou apaixonado por Ana Lúcia Que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado por Ana Lúcia Que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado por Ana Lúcia Que mora do meu lado Mas confesso que estou apaixonado por Ana Lúcia Que mora do meu lado Eu saí pelo mundo procurando lugar pra gente morar O lugar encontrei e logo voltei pra te buscar Com tanta saudade, cheio de vontade de ver meu amor Foi tão grande a surpresa, com grande certeza, alguém me falhou Receba esta carta que ela deixou para você E na carta dizia que tanto sofria sem o meu amor Demorei voltar, ela sem pensar, com outro se casou Demorei voltar, ela sem pensar, com outro se casou Hoje eu vou beber pra tentar esquecer a minha paixão Que durante alguns anos foi tudo uma intriga, não passou de uma ilusão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Eu saí pelo mundo procurando lugar pra gente morar O lugar encontrei e logo voltei pra te buscar Com tanta saudade, cheio de vontade de ver meu amor Foi tão grande a surpresa, com grande certeza, alguém me falou Receba esta carta que ela deixou para você E na carta dizia que tanto sofria sem o meu amor Demorei voltar, ela sem pensar, com outro se casou Demorei voltar, ela sem pensar, com outro se casou Hoje eu vou beber pra tentar esquecer a minha paixão Que durante alguns anos foi tudo uma intriga, não passou de uma ilusão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Hoje só o que resta é a aliança e o meu violão Provocando e acha que ele engança Ela passa com um homem diferente Talvez pensa que é a única esperança Para fazer eu sinto ciúmes e volto aos braços seus Só você não vê que tudo acabou E você me perdeu Siga o teu caminho Que eu sigo o meu Isto é muito comum A gente sofrer Pelo amor que perdeu A mulher que procura a vingança Ela não pensa um pouco em sua vida Não sabe que um homem desesperado Não tem dó nem da sua própria vida Mas de mim está livre Você pode amar quem você quiser Se você já foi minha Pois não é mais Minha mulher Siga o teu caminho Que eu sigo o meu Isto é muito comum A gente sofrer Pelo amor que perdeu Pelo amor que perdeu Este amor não era assim Pelo amor que perdeu Pelo amor que perdeu Pelo amor que perdeu Este amor não era assim Pelo amor que perdeu Pelo amor que perdeu Pelo amor que perdeu Eu lembro que eu era criança E morava em Itamaraju Eu era feliz E brincava com bambu Oh, yes Eu tinha os meus amigos Era uma coisa tão natural Eu era feliz E brincava com carnaval Oh, yes Já viajei pelo norte E também passei pelo sul Mas só me sinto feliz Quando eu retorno Em Itamaraju Quando eu vou pra poço seguro Eu vou de carro Que é legal e é genial Vendo aquela beleza Que franqueza Isso tudo É natural Vendo pedra caída Cachoeira Índio Você tem que conhecer Você sabe como é que é Viajando e comendo água Comendo água É uma terra santa Que muita gente não viu Foi lá Foi lá Que começou o Brasil Foi lá Foi lá Foi lá Que começou o Brasil Foi lá Foi lá O início do Brasil Foi lá Foi lá Que começou o Brasil Foi lá Foi lá Que começou o Brasil Foi lá Foi lá O início do Brasil Eu vou embora Não sei quando voltar Vou sair pelo mundo Eu vou garipar A quarta verdade é claro Preste bem minha atenção A vida dos garimpeiros Que por esse Mudestão Trabalhando de noite Pra facilitar o pão É uma vida de amargura Todos podem acreditar Principalmente aqueles Que saem pra garimpar Quando o garimpeiro é manso Trabalha tranquilizado Porém quando ele é bravo Você vê se ele é forçado O quadro de um coitado Termina sendo rasgado Quando é de tardezinho Volta pra seus barracos Vai comer a sua comida Só de arroz e feijão Vai dormir na sua rede Com a dor no coração Lembrando a sua esposa Maranhão Que ficou no Maranhão Maranhão Este é o Maranhão Maranhão Com a dor no coração Eu vou embora Não sei quando voltar Vou sair pelo mundo Eu vou garimpar A quarta vez eu declaro Preste bem minha atenção A vida dos garimpeiros Que por esse mundo está Trabalhando de noite Noite Pra facilitar o pão É uma vida de abargura É uma vida de abargura Não serve se ele é forçado O quadro de um coitado Termina sendo rasgado Quando é de tardezinho Quando é de tardezinho Volta pra seus barracos Vai comer a sua comida Só tem arroz e feijão Vai dormir na sua rede Com a dor no coração Lembrando a sua esposa Que ficou no Maranhão Maranhão Este é o Maranhão Maranhão Com a dor no coração Maranhão Maranhão Sei que aqui não fico andando Maranhão Maranhão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau 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 Tchau